Caramba, o que é isso? O carro em cima da casa, como que o cara subiu ali? Tá doidão tio? É isso aí, Dobreza Studios de volta em mais um vídeo aqui pra vocês E vocês viram que saiu a nova versão do jogo 171, tem vídeo postado hoje aqui no canal Depois dá uma olhadinha lá E nesse vídeo, vamos dar uma olhadinha nos detalhes e segredos que tem no mundo aberto do 171 O que será que adicionaram de novo nessa nova versão alfa do game? Será que tá da hora mesmo? Já explode aquele likezão aqui embaixo, vamos trazer mais vídeos de 171 aqui no canal E sim, boera, pro vídeo Nossa, tem cachorro, olha, tem um doguinho aqui, nem tinha visto Como é que faz pra interagir, não tem como? Ai, que bobinho, mano, será que ele... Ah, acho que é só de cenário, né? Nossa, nem tinha visto, tem um doguinho aqui, mano, ó Cachorrinho aqui, mano Ah, não tem como interagir, que pena Será que é só do cenário? Peraí, vamos ver É, ó, não dá pra interagir Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa Vou fazer uma maldade aqui, mas é Em tudo pelo bem dos testes aqui, ó Vamos ver, vou fazer uma maldade aqui Ai, caramba, olha Coitadinho, foi mal, cachorro É que eu tô testando aqui, sabe? Tô testando o jogo aqui, não tem como, mano Isso tem que ser feito, infelizmente Ó, eu peguei nível de procurado aqui Infelizmente, doguinho Eu tô testando o jogo, aí é foda, né? Complicado, mano Mas vamos lá, vamos dar fuga aqui Ó o samango vindo, moleque Nossa Nossa Ai, travou Travei no retrovisor ali Se fosse na vida real Ele ia arrancar o retrovisor Quero falar com o sinal, véia Coitado da véia Porra, a véia veio se grosando ali no meu carro Assim não dá, né? Ó, tem um condomínio aqui Caramba Condomínio Céu Azul Apartamento de dois quartos Vaga para veículos, gás e luz integrados Financiamento é até 600 meses Nossa Isso vai financiar para sempre, né? Ó, vamos entrar aqui no condomínio aqui Ó, mano Aqui nem terminou de construir ainda o condomínio E eu entrei aqui, entrando aqui, ó Tem câmera ali e tal Bacana, hein? Nossa Voei longe aqui, ó Vamos até o fim do mundo, então Já que a gente voou longe Você está muito longe? Volte agora Vamos ver o que vai acontecer, então No fim do mundo aqui 171 Ih, não deixou Faleceu Ué, voltei de onde aqui? Ah, ele não deixa, ó Ele não deixa eu ir lá, ó No fim do mundo Eu sem querer Fui até o fim do mundo, ó Galera, olha o cara Consertando o poste Nossa, que da hora Isso aqui eu não tinha visto Não tinha visto antes Caramba, olha isso Ué, o cara Ué, por que eu saí do carro sem querer? Ah não, sei lá Enfim Deixa eu ver se eu consigo fazer Alguma coisa aqui Caramba, mano Que da hora O cara consertando o poste ali, ó Barulho de gato Deve ter gato aqui também, né? Já que a gente viu Um cachorro agora há pouco Deve ter gato também Pera aí Nossa, olha que insano, mano Os detalhes Vamos fazer a diferença, né? Tem que fazer a diferença Deixa eu ver Deixa eu ver se o cara Ó, o que eu vou fazer, ó Derrubei o cara Ha, ha, ha Coitado do trabalhador E ele foi embora Tranquilão Nossa, deitou Desmaiou Ele lembrou de morrer, né? Caramba Que maneiro Olha o detalhe do jogo Vamos lá Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui, hein? Ah, a pessoa varre na calçada, né? Beleza, tipo assim Bacana, né? É, a pessoa O NPC aqui, normal Varre na calçada Diferente daquele que a gente viu, né? Que era um gari Varre na calçada Olha que bacana, mano É, bacana, né? Isso aqui, ó A vassoura sumiu, tudo bem? Cuidado aí Deixa eu ver Opa, valeu Opa, valeu Deixa eu ver se eu invadi a casa dele E ele vai falar alguma coisa Vamos ver aqui Deixa eu ver Pulei a casa dele Ele não falou nada Eu entrei na casa da mulher A mulher me xingando Peraí, vem cá, minha senhora Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, não sai Me xingando Meu irmão de filho da puta Sai daqui A mulher tava com uma máscara na cara Uma máscara de pepino Sei lá, aqueles negócios de facial Nossa, o cara ficou putasso comigo Sai, 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 vagabundo Sai daqui, vai Corre, Nicolau Nossa, o Nicolau não corre, mano Eu quero ver essa casa aqui Peraí Vou entrar aqui pra ver Ó, geladeirinha aqui Nossa, tá escuro aqui Será que o cara vai entrar aqui junto comigo? Quarto Da véia O cara não veio não Olha o banheiro Olha que da hora, mano O banheiro Olha os detalhes aqui O foda é que a casa tá com as luzes apagadas Acho que a véia tava dormindo Ela viu eu entrando Será que dá pra... Ah, não dá Tem um interruptor aqui de energia Mas não dá pra... Pra ligar, né? Olha lá, o cara veio atrás, ó Só que ele não entrou Ele é burro Ele não veio atrás de mim Entrei na casa da pessoa aqui, ó E dane-se Valeu, falou Ó, dá pra ver Ah, que legal, ó A parte de trás da casa Só que tá meio escuro, né? Já tá de dia até Sei lá o que aconteceu aqui Ó, tem uma mangueira aqui, ó Um tanque de lavar roupa Umas roupas estendidas no varal Bacana Bacaninha É uma pipa aqui Agora que eu vi Nossa, olha a referência aí, ó Cês entenderam? A pipa da Mary Vocês tão ligado, né? Da Maria Joana Enfim Bacana Só que a mulher... Ah, o cara tava ali E foi embora Ficou loucão Foi embora E aqui vem geladinho, é isso? Ou é um isqueiro aqui? Não sei Não sei muito bem o que é isso Ah, tá Vende-se suquinho No caso, né? Todo local do Brasil Tem um nome diferente, ó Três reais o geladinho É, geladinho Sacolé Tem vários nomes, né? Gelinho Que isso, mano? É Bar das tretas Nossa, olha Tá acontecendo um enquadro ali Que louco Eu quero só ver, mano Ó Enquadra o monstro aqui, ó Os caras xingando ali Vagabundo sem vergonha Não, ô, senhor Calma aí, senhor Calma aí Calma aí, senhor Não, senhor Isso aí é arma de brinquedo Isso aí eu comprei pro meu sofrinho Arma de brinquedo Ah, é sim Nada acontece nessa merda de vida Nossa, olha O cara é desiludido ali Então o bacana do 171 Que tem esses eventos aleatórios, né? Agora a gente tá vendo um enquadro aqui E agora há pouco a gente viu O cara arrumando o poste Que eu achei muito legal esse detalhe Boa tarde, autoridade Cumprimentando, ele não falou nada Será que se eu pegar o carro dele aqui Não vai dar Não vai dar ruim? Deixa eu só passar essa combosa aqui Pera aí Vou pegar o carro dele aqui Pra ver o que acontece Ih, olha só Eita, prela Nossa, meteram bala dos malucos ali Já era, véi Nossa, olha que loucura Sai, 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 sai Nossa, meteram Nossa, me fuzilou aqui, ó Sai, mano Caramba, véi Deu ruim Nossa A 12 ele foi foda E o carro ficou mó lento aqui, mano Vamos vazar daqui, vai Vamos vazar Nossa, veio a espinha aqui atrás de mim Nem lembrava dessa espinha aí Quer dizer, lembrar eu lembrava, né? É outro carro, aliás Eu nem percebi no outro vídeo Que é um carro novo, né? Nossa, a véia Ah, a véia varrendo ali, ó Eu quebrei a árvore Dei mais trabalho pra véia Vai limpar mais um detalhe aí do jogo, ó E a véia limpando ali, ó Roubei o carro da polícia na cara deles ali Demorou muito esse enquadro aí Eu tive que, né? Minha poçada do carro aqui Do belo veículo Nossa Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui, ó Pessoal ali No bar ali Nossa, pegou fogo Pegou fogo, pegou fogo Já era Nossa, eu tô com o colete da polícia Olha que da hora Eu entrei no carro Assim como no GTA Eu peguei o colete da polícia Olha que da hora Eu vou me tocar aqui, mano Na casa Ah, entrei Ó O pessoal tava comendo aqui, ó Comendo um pãozinho de forma ali Lavando uma louça Olha o banheiro aqui, ó Nossa, que insano, galera Banho... Ah Sai daqui Sai daqui, policial Nossa Tomou na cucuruta aqui, ó Sai, 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 sai Nossa Vou morrer no banheiro aqui, não Que morte horrível Sai daqui, sai daqui Sai Nossa, tá difícil aqui, hein Tá tudo molenga o boneco Sai daqui, mano Ó, entrei no quarto aqui, ó Nem toquei aqui, ó Nossa, os caras metendo bala ali mesmo Vou cumprimentar ele Ah, tô com arma aqui, ó Nem tinha visto Ai, caramba Me ferrou, mano One hit kill Nem deu pra ver Ih, caralho Vocês tem calçadinhas? Não, não é pra mim Tamanho G E qual a faixa de preço? Eu consigo pagar no cartão? Quê? Como assim no cartão é mais caro? Eu vou chamar a equipe da televisão Pra expor vocês Vai chamar o Celso Russomano É o produto mais caro Só porque eu vou pagar no cartão Isso é prática abusiva de preço Eu vou denunciar Não, é engraçado que ela tava falando Você tem calça G? Não, não é pra mim não Só pra não falar que ela é gorda, né Ó, pegaram os malucos do Fiat Estilo aqui Só que tá sem viatura agora, né Eita Ó, começou, hein Começou, hein Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Pega a arma aqui Ah, os bandidos me ajudando aqui Aê Aê, porra, boa Olha os bandidos me ajudando Entra no carro, vai Ah, não Se bem que é pra eu matar esse daqui, ó Ih, caramba Fui de... Já era Virei presunto Aqui, ó Foi aqui que a gente entrou, né Ó, eu vou chamar a polícia Não, você não vai chamar ninguém, não Você não vai chamar ninguém, rapá Cadê? Deu um tiro de 12 aqui no cara Nem precisava disso, né Mas... Tá bom Vou entrar aqui dentro do banheiro, ó Entrar no box aqui Ih, não dá Não entra Na ducha Lorenzetti aqui, ó Ó O cara atravessa a parede, ó Toma na sua mão aí O cara é foda, hein, mano Ó Toma Toma Peraí Ó as tomadinhas ali Brasileira Ih, travei aqui O cara não deixou eu sair Burrão, hein Peraí, vamos ver Nossa, só as mãozinhas Atravessando ali, ó Toma Toma Nossa, tinha uma policial mulher aqui Agora que eu vi Eu não... Eles me travaram aqui Ó, tem o carro de polícia ali Por isso que eu não tô conseguindo sair O carro de polícia entrou dentro do negócio ali Toma Opa Caramba Olha o policial Deu um tiro de 12 e já era, mano É um tiro de 12 e já era